Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que me acompanha aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Tem gente até no Japão que me assiste. Você pode não acreditar, mas tem. Meu nome é Ron Yvon, este é o canal Certec Manutenção. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta vez nós vamos fazer um vlog. Porque nunca mais nós fizemos vlog. Sim, mas Ron Yvon, mas vlog, o seu canal não é de vlog, o seu canal é de manutenção de computador e de eletrônica. Eu sei, mas hoje eu quero aproveitar essa data tão especial que está para chegar, né? É, vai ser amanhã, caramba, isso mesmo. Hoje é dia 11, né? Eu não sei que dia você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje que eu estou gravando é dia 11 do mês 6, né? É, mês 6 de 2016, então isso quer dizer... Isso quer dizer que amanhã é dia dos namorados, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Opa, eee! Só que não, né? Só que não, né? Muitos aí vão estar assim, vai passar na rua, tipo... Está passando na rua, vê... Olha para a esquina, tem um casal se beijando, olha para o orelhão, tem um casal se beijando, vai no banheiro, tem um casal se beijando, entra no cinema, uma caralhada de casais se beijando. Tem outros que vai na escola, os casais estão se beijando, entra na igreja, né? Até na igreja os casais vão estar se beijando e você no caritó, sem ninguém, sozinho, acendendo vela, né? Então, para muitos, esse dia dos namorados não vai ser lá essa coisa boa toda. Mas eu não queria falar sobre isso, sobre essa troca de presentes que há entre os casais, né? Sobre esse marketing em cima dessa data, para que você gaste o dinheiro, vá lá, se divide, compre. Aquele celular que a tua namorada tanto quer e divide em 10, 12 vezes, porque eu também já fiz isso. Sim, senhoras e senhores, eu já fui retardado a esse ponto de comprar presentes caros e dar para mim é na hora. É que bom que eu acabei casando com ela e parei de dar presentes, né? Essa foi a parte boa. Mas eu já gastei muito dinheiro sim. Abrindo um parênteses aqui, eu estou me olhando ali na câmera agora, com essa blusa verde aqui. Está parecendo um pano de croma aqui. Mas não liguem para isso, foi a primeira que eu encontrei, estava com preguiça de procurar outra. Então vai essa mesmo. Mas como eu vinha falando, essa é uma data para você se endividar, se encher de dívidas, comprar presentes caríssimos. E se você for daquele que gosta de fazer gosto, a sua namorada, acabou, meu amigo. Ela vai escolher um presente puta caro, né? Se você for daquele namorado que deixa que a namorada escolha presente. Porque eu fui desse tipo de namorado que deixava a namorada escolher presente. Só me ferrava. Mas fazer o que, né? Eu gostava, enfim. Mas casei e essa época passou, graças a Deus, agora eu estou mais aliviado. Mas você que está aí, né? Eu acho que já está preparando a carteira porque não vai ser fácil. Mas eu não queria falar sobre isso. O que eu queria falar, realmente, é um presente... Ixi! Vocês viram aí a quantidade de mensagem que chegou? Eu não vou nem... Ixi! Agora está chamando. Minutinho aí. Terminei aí de atender o telefone e voltamos aqui para o nosso bate-papo. Porque eu já estou terminando, mas o que eu queria me focar, realmente, nesse vídeo não é sobre a galera que vai dar presente e gastar dinheiro. E nem aqueles soltudos e soltudas que irão receber os presentes, né? Eu quero me focar em você, meu amigo, que agora é casado. Já gastou muito dinheiro com presentes para a sua, que hoje é esposa, mas anteriormente era namorada, né? E agora você não está, assim, tão satisfeito, né? E principalmente se a sua que um dia foi namorada, que hoje é muito indigna esposa, foi daquelas mulheres que falem pra cacilda, né? E, tipo, não te deixe fazer nada, a mulher fala demais. Esse é o caso da minha. A minha mulher fala pelos cotovelos. Como já disseram uma pesquisa que saiu na gringa, enquanto o homem fala 7 mil palavras, a mulher fala 15 mil palavras. Então, a mulher fala demais, caramba. E a dica que eu dou pra você que sofre com esse falatório todo, é que você adquira esse headset bluetooth da BlueDio, que vai ser a salvação da tua vida, isso eu te garanto, porque está sendo a salvação da minha. Eu nunca pensei que um headset fosse tão bom, tão maravilhoso. O que ele faz? Simplesmente, ele, ó, assim que você coloca, assim que você coloca ele nos seus ouvidos, o som do ambiente é descartado, né? E olha que ele não está ligado, mas mesmo assim, ele já faz aquela pressão nas suas orelhas aqui, e faz com que os ruídos que vêm de fora não entrem, não atrapalhem o som que ele vai liberar nas suas orelhas, e nos seus ouvidos, melhor dizendo, né? E quando você aciona o som, você não escuta mais nada que está sendo, mais nada de barulho que sai do lado de fora. Você fica assim, incomunicável. Eu já testei isso, eu estava aqui no computador outro dia, e a minha esposa começou a me encher o saco. Então, coloquei o fone do vidro, liguei lá, e olha que eu botei logo um som bacana, você dá um som bom. Botei Michael Jackson tocando, já viu, né, mano? Já era. E acabou, pronto. Ninguém brigou, não teve briga, ela ficou falando, falou, falou quanto quis falar, porque você sabe, a mulher fala pra caramba, e a mulher só se acalma depois que ela fala tudo. Então, eu atirei o outro som agora. Então, eu continuei com o fone no ouvido, ela falou, 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 eu não estava escutando, eu estava escutando Michael Jackson, Michael Jackson. E ela falou, 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 quando se cansou de falar, parou, aí eu fui, tirei o fone. Quando percebi que ela parou de falar, eu fui, tirei o fone, pronto, resolvi o problema. Ninguém brigou, ninguém discutiu, só ela que falou, eu, ela pensou que eu estava ouvindo, mas eu não estava. Esses benditos, Red Sets, da Blue Deal, que foram me enviados lá pela Like Take, salvou a minha vida. Então, eu recomendo, cara. A galera está enchendo o saco aí com você? Isso não serve só para tua esposa xarope, não. Serve, naquele, tipo, tu está na faculdade e você não é um cara muito sociável, assim como eu, então, não quer ouvir conversa de babaquice? Põe o fone, liga o áudio, acabou. Você está num busão, né? Só está ouvindo funk, principalmente se for a galera do Rio de Janeiro, bote o Blue Deal aí, liga o sonho e já era. Acabou o seu problema. Você não vai, você não será forçado agora a ouvir conversas que você não queira ouvir? Bota o Blue Deal, já era. Já era. Então, feliz dia dos namorados, para você que vai gastar grana, meus pêsames, né? Fala aí, meus pêsames. Eu fiquei sabendo de um amigo meu, outro dia desse aqui, é, tinha se casado recentemente. E eu imaginei que eu tivesse, que eu tivesse, é, liberdade, intimidade suficiente de tirar determinados tipos de brincadeira com ele. Daí eu cheguei para ele, depois que soube que ele tinha casado, apertei na mão dele e disse, meus pêsames. Aí o cara, galera, o cara olhou para mim assim, sem entender muito, porque eu tinha dado os pêsames, né? Riu sem graça, ficou por ali alguns minutos, e depois foi embora. depois eu fiquei sabendo que o cara não gostou da brincadeira, contou para a esposa, a esposa não gostou, que contou para a minha esposa, que foi aquela chateação toda, enfim, para encurtar a história, o cara ficou praticamente de mal de mim, por causa dessa brincadeira, mas não tem nada não, né? Ele está com alguns meses de casado ainda, vamos esperar, né? Que complete pelo menos um ano, para que daí, ele caia na real, e saiba do que eu realmente falei, quando dei os meus pêsames para ele. Então, vamos finalizar esse vídeo, que já está muito bom, feliz dia dos namorados, para você que é namorado, e feliz dia dos namorados, para você também que é casado, que já gastou dinheiro, para burro, e agora não vai mais gastar, o bom de você casar, eu não sei se, não sei se, se o bom de você casar, não sei se era para dizer isso, mas enfim, o bom de você casar, é que você não vai mais gastar dinheiro com o namorado, pelo menos eu, né? Eu sou daquele tipo de homem, casei e acabou, não tem esse negócio de estar gastando dinheiro com o namorado, a gente só gasta com o teu namorado, porque enfim, né? Aí daí você vai lá com o presente, tenta agradar, mas depois que casou, não tem essa de chegar e ficar gastando dinheiro não, epa, não, senhor, tá certo? Então, o vídeo era esse, queria só falar esse vídeo descontraído aqui, para a gente dar algumas risadas, e até o próximo vídeo aí no canal. Bom, até o abraço. Juiz, né? Tchau.